Olha só o desaforo desse senhor, ele não cansa, né? Quer aparecer? O desembargador Eduardo Siqueira, flagrado em vídeo, humilhando o guarda civil municipal, lembra disso? Ele estava sendo abordado na época por não usar máscara em Santos, no litoral de São Paulo, pois é. Mais uma vez, ele foi flagrado desrespeitando o decreto. As imagens que mostram o magistrado sem máscara em uma praia da cidade foram obtidas com exclusividade pelo G1, o portal da Globo, nesta quinta-feira. Ao ser questionado, Siqueira não negou que estava no local e debochou dos guardas. Rapaz, toma vergonha, alegando que não dá bola e que eles poluem a praia. Merece o que esse moço, hein? Desaforo.